O Sol. O Sol é uma estrela de tamanho mediano que se encontra no centro do sistema solar. Com um diâmetro de cerca de 1,4 milhões de quilômetros, o Sol é responsável por mais de 99,8% da massa do sistema solar. Sua temperatura na superfície é cerca de 5.500 graus Celsius, enquanto no núcleo pode atingir mais de 15 milhões de graus Celsius. O Sol é uma estrela do tipo G2V, o que significa que é uma estrela amarela da sequência principal. É uma das estrelas mais estáveis e duradouras do universo, com uma idade estimada de cerca de 4,6 bilhões de anos. O Sol é responsável por fornecer energia para toda a vida na Terra. A luz solar é a principal fonte de energia para as plantas, que por sua vez sustentam toda a cadeia alimentar. Além disso, o Sol é responsável pelo clima na Terra, com seu calor e luz afetando o clima e a meteorologia. O Sol também é responsável por eventos solares, como as tempestades solares. Essas tempestades podem causar interferência em sistemas eletrônicos e comunicações por satélite, além de possivelmente representarem riscos para a saúde humana. O Sol também é um objeto de grande interesse para a ciência, com muitas missões espaciais dedicadas a estudar o Sol e seu comportamento. O estudo do Sol ajuda a entender melhor outras estrelas e o universo em geral. Apesar de sua importância para a vida na Terra e para a ciência, o Sol ainda é um objeto com muito a ser explorado e compreendido. Novas descobertas e avanços na tecnologia espacial podem ajudar a desvendar ainda mais segredos sobre essa estrela fascinante.